Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago algumas comprinhas pra vocês que eu cheguei do shopping hoje Comprei algumas coisinhas bem legais aqui pro cantinho Ignorem minha voz porque eu tô bem gripada, com renite atacada, então eu estou bem fanha Mas se eu não gravasse hoje, a gente ia ficar sem o vídeo essa semana Então relevem aí a voz de gripe, eu acho que com esse tempo seco tá todo mundo assim, né gente? Todo mundo ruinzinho Se você quer ver o que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo E como vocês sabem, eu tô montando de novo o cantinho aqui com algumas coisinhas, tô mudando aos poucos E dessa vez eu comprei três coisinhas super legais, foi três coisinhas? Eu comprei essa almofada aqui, super fofa de cupcake Tô achando super fofinho o cupcake Eu tô querendo deixar minha cozinha cheia de cupcake, mas esse é o próximo projeto daqui de casa Eu tô reformando os cantinhos aos poucos Tô... não é reformando, tô redecorando, né amor? E essa almofada quando eu vi eu achei a minha cara porque ela é rosa, tem um lacinho e é um cupcake Ela foi R$ 25,90, gente, eu comprei nas pernambucanas E eu vou deixar no meu nicho assim, do lado das princesas, eu acho que vai ficar muito fofo Eu também comprei essa toalhinha super fofinha da Barbie, gente, eu fiquei apaixonada É muito útil pra quando a gente vai fazer unha Ela foi bem baratinha, ela foi R$ 4,90 Nas pernambucanas eu também comprei um tapete super fofo Eu queria muito tempo aqui pro cantinho O que tá faltando pra cá era o tapete, uma cadeira pra escrivaninha E eu não sei se eu vou colocar papel de parede, mas tá faltando um espelho bem grande Então a gente tá... esses são os próximos Eu queria ele há muito tempo, eu tinha visto aqui na minha cidade Só que quando eu fui comprar não tinha mais Aí a gente foi no shopping hoje e achamos E o mais legal, tava em promoção Ele era R$ 120,00 e passou por R$ 99,90 Eu vou deixar uma foto aí ou um mini vídeo pra vocês verem que eu já coloquei aqui no cantinho E eu achei que ficou bem fofo, ficou bem legal, combinou com tudo Então é isso, gente, eu amei meu tapete Aí eu comprei também pro cantinho esse quadro de Paris Tá dando pra ver, amor? Hum, desce um pouco Sobe um pouco, vai Olha, ele é bem fofo, ele tem suas partes pinks, assim Eu não sei, tipo, eu me empolguei na hora que eu vi que era rosa Mas eu não sei se vai ornar aqui no quartinho Eu tô tentando achar um lugar pra ele Mas eu não sei, eu tava pensando, tipo, ele aqui, Vida O que você acha? Não Não, a Vida já não gostou, então eu não sei se eu vou colocar Eu acho que tem que arrumar um espaço só pra ele Ah, mas não tem lugar Gente, logo, logo vocês verão ele em algum canto Vou mostrar o que eu comprei na lojinha de R$ 1,00 Que vocês sabem que eu gosto Eu comprei esse kit aqui R$ 3,00 por R$ 1,00, gente E eu comprei mais um Ah, tá aqui, ó Comprei esses dois Vocês falaram Ai, cuidado com esses potinhos Que soltam alguma coisa, né? Que faz mal pra nossa saúde Muito obrigada por terem me avisado Porque eu não sabia disso Que é bom um pote de vidro, né? Pra congelar as coisas e esquentar no micro-ondas Mas eu não ponho esse no micro-ondas E nem congelo as coisas É só pra gravar vídeo, assim Às vezes de ele na cozinha Essas coisas Eu coloco os ingredientes aqui dentro Então eu acho que às vezes precisa de um potinho mais fofo Aí eu coloco Ou pra colocar biscoito pra comer Alguma coisa assim, sabe, gente? Mas eu não congelo e nem uso dentro do micro-ondas Comprei um balde Olha, gente, o tamanho desse balde Mas eu achei bem útil Pra deixar, quando eu for passar pano na casa Um balde pequenininho é ótimo E também paguei um real Comprei também essa... Como chama isso? Bandejinha Essa bandejinha pra colocar... Quando eu for fazer uma mesa bonitinha Colocar pão ou bisnaguinha Alguma coisa assim Quando eu for fazer café Agora vamos pras comprinhas de maquiagem Perfume, essas coisas Na maquiadora Essas comprinhas que eu fiz E tipo assim Eu queria muito esses pincéis gordinhos Assim, ó, sabe? Esses Eu queria muito Essas lojas virtuais Eu não confio muito Eu tenho um pouco de receio Mas eu compro, assim, em Walmart Essas lojas grandes Eu não tenho medo Mas essas lojas que a gente não conhece Eu fico com um pouquinho de receio Então eu sempre procuro em blogs Essas coisas E a maquiadora É parceira da Boca Rosa Que eu acompanho E ela falou que era confiável E tudo Então eu comprei E, ó, esse daqui veio solto Eu vou até mandar um e-mail pra eles Falando, né? Que eu... Mas é só pôr uma cola Mas veio solto Isso não foi tão legal assim, né? Eu tenho que até mandar um e-mail pra eles Eu deixei até no saquinho aqui O atendimento deles foi ótimo Eles ficaram me enviando Aonde tava a caixinha, né, amor? Tipo, ah, essa caixinha foi pra tal lugar O rastreamento Veio muito bonitinho no saquinho Eu até tirei uma foto Porque eu fiquei muito encantada Então é esse daqui Que vem os... Pra parte mais específica Eu não sei Tipo, que você pode fazer no nariz O contorno Um pra corretivo Essas coisas Então veio os pequenininhos E os grandes Eu não lembro quanto eu paguei Você lembra, amor? Eu acho que foi R$90,00 esse kit, gente Eu não lembro Mas eu vou deixar o preço aqui pra vocês Aí eu comprei também Essa escova super fofa Da Hello Kitty Olha que linda, gente É cheia de Hello Kitty Muito fofa, né? E eu queria uma escova assim Pra quando eu fosse secar o cabelo Você sabe? Uma escova raquete, né? Não sei o que ela saiu Foi R$29,90 Comprei também essa Beauty Blender Mas não é a original É da marca Bless E eu achei legalzinha Eu não usei ainda Mas ela é bem maciazinha E eu achei bem bonita a cor E todo mundo elogia bem Então eu acho que vai ser legal Pra aplicar base Que fica um efeito mais natural Então eu gostei bastante As primeiras impressões foram ótimas Assim, eu quero ver se na prática Vai ser boa Como falam, né? Comprei também esse fixador Para sombras Da Yes Cosmetics 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 Yes Cosmetics Ah, gente, eu não sei Da Yes Fixador para sombras Eu comprei porque às vezes A gente tem algum casamento Alguma festa Que tem que pôr sombra E eu sempre achava Sentia falta de um fixador E eu acho que isso aqui Foi R$18,00 Esse vidrinho Vem 4 gramas E por último, gente Hoje eu fui na Boticário E eu ganhei os presentinhos do Vida O atendimento da moça foi ótimo Quem for no Central Plaza Eu acho que o nome da moça Era Diane Gente, ela foi uma fofa com a gente Super simpática Super atenciosa Nossa, eu adorei o atendimento dela Super indico quem for no Central Plaza E eu comprei dois perfumes da Capricho, gente Eu amo a linha Capricho Na minha adolescência Eu usava muito Esse daqui Que é o Rock E o Sweet Antes era um kit Agora só vende separado Então eu peguei só o Rock hoje Mas depois eu compro o Sweet Gente, o Rock é muito gostoso Ele é marcante, assim, sabe? Olha que delícia Ele é um perfume pra noite Muito bom Mesmo com o meu nariz meio entupido Eu consigo sentir o cheiro É muito gostoso Ele é forte E ele dura muito no corpo Pelo menos a primeira vez que eu comprei Eu amei E o preço dele é super Super acessível Esse daqui é R$35,99 E assim, é um perfume bom Também é esse daqui Da Capricho, gente Eu via muitas meninas falando Mas assim, nunca me chamou atenção Quando eu via na internet Quando ela me mostrou Eu fui pra comprar um Que é um vermelho Que é a tampa vermelha Que é o original lá E eu amava aquele perfume Quando eu era mais nova Eu achava forte Eu achava marcante Só que hoje eu senti o cheiro E não gostei tanto, sabe? Parece que mudou Não sei Eu não gostei muito Aí eu falei Ah, eu quero sentir outro Aí ela me mostrou esse daqui Ele é doce, assim Ele tem um cheiro de bala Né, vida? Ele é muito gostoso Ele é bem docinho E eu amei esse perfume Esse aqui foi 60 reais, gente Eu tô bem feliz Com as comprinhas que eu fiz Porque pro quartinho Tá criando, sabe? Tá pegando mais a minha cara, assim Então eu tô bem contente Com o resultado Tudo é aos poucos, né, gente? Como eu sempre falo pra vocês É um degrau de cada vez Meu pastor sempre fala isso E eu nunca vou esquecer Que eu acho que tudo tem o seu tempo certo Você não tem que sair desesperada Comprando tudo Endividando você, né? Tipo, fazendo a louca Não, acho que tudo tem o seu tempo certo De você ir comprar um pouco É gostoso comprar, gente Eu gosto de comprar O Vida também gosta Todo mundo gosta Mas a gente tem sempre Uma cabeça legal, assim Poxa, será que dá pro meu orçamento? Será que não dá? Vocês sabem que eu não sou muito De fazer comprinhas, essas coisas Aqui no canal nunca foi assim Mas é claro que todo mundo gosta de comprar E agora que eu comprei Eu quis compartilhar com vocês, assim Comprei também algumas roupas Fui de novo na C&A, gente Tá pra lavar, então dá pra me mostrar pra vocês Então, gente É o que eu falo pra vocês O que eu falei pra vocês Sempre focadas no orçamento Pra depois não levar um susto com o cartão Não ficar, sabe? Tendo surpresas indesejáveis A mão costa se sai comprando tudo Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar todos os vídeos Me desculpem pela minha voz Chatinha aí Que tô meio gripada Meia fanha Mas eu quis compartilhar com vocês Esse momento gostoso Logo, logo vamos torcer aí Pro meu cantinho tá pronto, né? Pra eu fazer o tour pra vocês Então é isso, meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!